Fala aí galera, bem vindos a mais um Shibu de Fishing Pedi pra vocês assinarem o canal Se inscreverem no canal Ativar as notificações E nos seguirem lá no Instagram Nossos sorteios são feitos lá pelo Instagram Pessoal, hoje a gente vai falar sobre um negócio que se chama Memória afetiva Do ponto de pesca O que que é isso? É aquele ponto de pesca que você teve uma pegadeira monstra e tal E você sempre quer pescar naquele ponto Pessoal, tome cuidado com você mesmo Pode ser que aquele ponto seja sempre muito bom Pode ser que aquele ponto seja Foi bom naquele dia Ou pode ser que aquele ponto é muito bom Naquela condição De pressão De corrente De lua De época do ano E de um monte de conjunto que faz com que aquele ponto seja bom E que o peixe estava lá naquela hora Então Quando eu vou falar sobre memória afetiva pra vocês Eu até tô pensando como é que eu vou colocar o título desse Desse coisa Senão vai ficar um negócio muito chato Mas Enfim O vídeo já tá publicado Eu já escolhi o título É A memória afetiva pessoal É aquela lembrança boa Isso é lembrança boa Aquele ponto E às vezes a gente Teima E ir naquele mesmo ponto Sempre independente da condição Porque Adrenalina É emoção falar mais alto E nem sempre funciona Por isso que a gente fala sempre Siga o conselho do guia Outra coisa Que pode nos atrapalhar É A Percepção de características Por exemplo A gente tava lá no No cojac E tinha Um Uma pessoa pescando E pra ele Ele pegou Fez uma captura De um De um Um azul De uns 60 centímetros É Numa situação Por exemplo Lá é Pauleira Com Pauleira com alga E aí Ele depois só queria pescar Em pauleira com alga A junção De estrutura Paliteiro Com Alga no fundo E um tipo específico De alga E Mesmo Contra O A orientação do guia Ele queria pescar Naquilo lá E tudo bem pessoal É É Uma 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 opção Sua Porém A gente que tava Em uma outra embarcação A gente fez uma pescaria Diversa A gente pescou Em pauleira com alga A gente pescou Em só pauleira A gente pescou Em só alga De um tipo Só alga De outro tipo A gente já pescou A gente pescou Em raseiro de pedra A gente pescou Em inúmeras estruturas Tipos de estrutura E A gente foi muito produtivo Em todas elas Todas elas E Não sei se Essa pessoa foi produtiva Teve produtividade Insistindo naquele tipo de ponto Então assim A dica O O importante desse vídeo É Que você não fique É É Vinculado Né A só pescar Em um tipo De estrutura Ou de um tipo De característica De De estrutura Ou em um só local Abra a mente Né Abra a mente É E escute o guia Né Ou se você não Não usa guia É Diversifique Um pouco A sua pescaria Que você Provavelmente Você vai ter Grandes e boas Surpresas Tá Porque Às vezes A gente é Tão teimoso Que a gente mesmo Prejudica A nossa Produtividade E a nossa A nossa pescaria Né Nosso tempo útil De pescar Que Não é fácil Pra ninguém Conseguir Tempo pra pescar Num Num cotidiano corrido Então isso pode Otimizar As nossas Pescarias Beleza? Tá dadado de cair Um abraço Até a próxima